DJ Cabelão, pra mim tem umas pica, galera Só pra quem não acreditava Só pra quem não acreditava Naquele menino Naquele menino Naquele menino Hoje ele tá aí, porra Fazendo Você dançar sem parar Diretamente doutorando DJ Cabelão Doutorando Nem o Bolt ultrapassa os sucessos do cabelão Esse moleque Tá foda, tá? A mil e um por hora Por hora na putaria Esse é o DJ Cabelão Doutorando Mais brabo da Tijuca Lança aquele tamborzinho que ela se amarra O Exame do Youtube é o foco da espiranha, porra Muito querido Muito querido Jornal Tontem O Jornal Jornal Música Música Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Esse é o BJ Cabelão Doutorado Mais brabo da Tijuca Nem o Bolt ultrapassa o sucesso do Cabelão Esse moleque, tá foda A mil e um por hora na putaria A fúria mais curiosa Vamos de aquecimento naquele pique Vem que vem A porra ou coro come Vem que vem Vem que vem DJ Cabelão Doutorado Oh oh oh, mais brabo da Tijuca Pega, 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 P Naca, pica, pica... Ôê, como é rapidinho? Troca o tambor, troca o tambor, bota o tambor gostosinho Naca, pica, naca, pica, naca, pica, naca, pica, naca, paca, paca, paca Pega, 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 Eu fude a passar sem sucesso, é um cabelão, esse leque tá foda, amarrado a mil e uma, por hora que tá exigendo-se, é um DJ cabelando por ano, mas pra botar de jogo E aí o mumu, essa tá pra ver, o que é isso? Música Lembrando que é só aquecimento hein, vamo que vamo, aquecimento de leve Música 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 Uma sentada Uma sentada Uma sentada Goiáquina curando Ela se joga Ela se joga Ela se joga Joga a cabeça Joga a puxeta no palco de nada Joga a puxeta no palco de nada Vai, só cachorra Vai, só cachorra Vai, só cachorra Vai, só cachorra Tem que pensar que era moça Mas tá cachorra Tem que pensar que era moça Mas tá cachorra Joga a puxeta no palco de nada Aquece a chota É, rapaz, tamo junto, primo Porque o moleque tá embraçadão E vai te tragar a piroca E vai te tragar a piroca É, rapaz, tamo junto, primo Ti trago a piroca E vai te tragar a piroca E vai te tragar a piroca Pintinho, rando, picante, rando, picante, rando, picante, rando, picante Tinha chaca na chaca que é soca da A chaca na chaca e açocada Toca chaca, toca chaca, vem garotinho Cabelão chegou, virou a raqueazinha só tá Que o moleque tá em Mersadão e vai te tacar a piroca A chica, vies, voo, virou a raqueazinha só tá Que o moleque tá em Mersadão e vai te tacar a piroca Taca, taca, pica Taca, 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 pique Taca, 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 pique Música Música Vou tentando e rebolando, hoje estou louquinha, você olhou pra mim, deu aquela piscadinha, vou fazer bem gostosinha, pra te satisfazer, tô na onda da balinha, então quero poder. Hoje eu sou pra boa, minha buceza é entregada, coitadinho do meu, vou trabalhar até de madrugada, então se liga agora, o que eu vou fazer aqui? Hoje não vou dar, hoje eu vou distribuir, então entra na fila, quem quiser que vem por si? Hoje não vou dar, hoje eu vou distribuir, hoje não vou dar, hoje eu vou distribuir. Joga buceta no palco que te ama, 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 Joga buceta no pal Ela se acaba, ela se acaba, olha pra trás, olha pra trás E anda, avaga, de lado, de quadro, com cima, com baixo, de lado Esse é o DJ Cabelão do Torano O mais brabo da Tijuca Nem o Bolt ultrapassa os sucessos do cabelão Esse moleque tá foda, tá? A mil e um por hora, por hora na putaria Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha aqui a hora É sério, que o DJ do bairro te atravessa Puta arinha O cabelão te convoca pra sentar na piroca O cabelão te convoca pra sentar na piroca Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Então vai! Tac, tac, tac o caralho Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha aqui a hora É sério, que o DJ do bairro te atravessa Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha aqui a hora É sério, que o DJ do bairro te atravessa Vai choa ai 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 ي tui han FURIA MAIS PURIOSA Nem o Bolt ultrapassa os sucessos do cabelão Esse moleque Tá foda, tá? Há mil e um por hora Por hora na putaria Esse é o DJ Cabelão Doutorando O mais brabo da Tijuca É isso rapaziada, vamo que vamo nesse pique Não tem jeito, participação agora especial Do MC Califa Fala do parceiro É isso aí rapaziadinha Eu mesmo MC Califa também tô fechadão Com o DJ Cabelão, tá ligado? Naquele pique é muita putaria pra ser gostosa mesmo Não tem jeito Podcast 007 parte 2 Solta a putaria Puto que ela se ama FURIA Mais PURIOSA Vai sentando Rebolando Bem gostoso Sem parar Vem sentando Rebolando Bem gostoso Sem parar Toma 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 Tom Vai sentando, rebolando, bem gostoso e se para Vem por cima da pirota, vem por cima e revo Titito que é portaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, encarna cheira Titito que é portaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, encarna cheira Então vai, 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 vai Eita, mãe Que abundância, meu irmão, assim você vai matar papai Esse é o que tirei o cabelado, é turado A raça brilha e a tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a carol Puta que pariu, que xereca de cerol Puta que pariu, que xereca de cerol Senta na xarequinha Já vem jogando a tcheca novinha Vai jogando a tcheca, esse é o dinheiro Vai jogando a tcheca, esse é o de jay cabelado, é turado Mas pra mudar de juro Pintinho, cabelão, pra mim teu macho fica, cara Cabe não que me falou que o ponte não te cobra nada Cabe não que me falou que o ponte não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Di, 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 cabelão, me fazem, me pega a taca Com tudo na minha tcheca, aqui na treta do Turolo Fumando uma põe a vela Di, 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 cabelão, me fazem, me pega a taca Com tudo na minha tcheca, aqui na treta do Turolo Fumando uma põe a vela E aí, só dá putaria nessa põe E aí, para você tudo, putaria no pente Vem dá pra caralho E aí, só dá putaria nessa põe E aí, só dá putaria nessa põe Mas dá pra caralho Pega, 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 pega Pega, 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 pega aqui Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar, baixar, 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 baixar Poxa, puxa, 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 puxa Pro pico da favela Pro pico da favela Que vou te importar, tá? Que vou te importar, tá? Hoje eu não vou te importar, tá? Chei de, chei de, chei de tesão Mama olhando pro pai Ei, mama olhando pro pai Ei, mama olhando pro pai Tati, 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 tati Pai, mama olhando pro pai Pai, mama olhando pro pai Ei, mama olhando pro pai Esse é o DJ Cabelado noM mundo Mais brabo da Tiju Boca o Tukano Esse menino Tá foda, tá? Ah, meu irmão Toma no, 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 toma no bucetão Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no bucetão Ela chava da de maconha junto com suas amigas Tava fuma do calor, querendo uma puta rir Vindo, vindo, vindo as contas, olha o que ia acontecer Na onda, onda do lança, muito louco de balão Vai, 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 vai Boca tucano, 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 boca tucano É uma puta gostosa com roupa de academia É uma puta gostosa com roupa de academia É o DJ Camelano, é o mais bravo da Tiju É o mais bravo da Tiju Tenta, 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 tenta Tenta, vai senta Quero ver você sentar, senta, senta e rebola Quero ver você sentar, senta, senta e rebola E rebola Vou no chão, fico de quarto, vou sentando e rebolando Vou no chão, vou de parte, vou sentando e rebolando Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Chega de falar que é moça enganando tua família Chega de falar que é moça enganando tua família Foca, toca no tapo, cê tá te deixo cheio de tesão Fica de quatro e pirra porra, olha pra trás de mara Vai amor, deixa amor, bota a moça enganando tua família Vai amor, deixa amor, bota a moça enganando tua família Cova, 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 cova Tenta, senta, 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 amiga Tenta, senta, 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 senta Pra frente, joga, você tá E pra trás, joga o cozinho Pra frente, joga, você tá E pra trás, joga o cozinho Vai por cima, 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 vai por cima a certidade Foot Que que ela quer? Comentada, 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 comentada E não voa, velaёт Oh pou, 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 bou, bou, puc, duas brincadeira Pide o cabelão, pra mim teu machinho, cabelão Pide o bote, o trapaço e sucesso é seu cabelão Eu tô com esse leque pra fora A mim e eu, pra mim teu machinho, cabelão Pinto o susto, subo, devagarinho Faço a todos os dias, mano Pinto o pepino, seu popô Pinto o pepino, seu popô Pega, pega o meu pique Pinto o pepino, seu popô Pinto o pepino, seu popô Pinto o pepino, seu popô Pega, pega o meu pique É uma piranha no porcentão 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 Vai, toma, vai, toma, vai, toma 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 É beber de santinha, pra nós que é safado e de EGB Passar a visão que te cubeu até de quarto A casa em construção, que tem aqui do lado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Cê conhece o EGB 2020, pergunto de quatro Tá com o joelho ralado Não adianta botar bandente, o ato tá acostumado O DJ EGB é marolê Taca, taca, tudo O DJ EGB é marolê Taca, taca, tudo Taca, taca, pica-mica Taca, taca, pica-mica Ô, taca, taca!!! Taca, 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 taca! Taca, 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 taca! Ô, toma, toma T durability Ô, toma, toma A check daquinha Esse é o DJ Cabelão do Torano O mais brabo da Tijuca Nem o Bolt ultrapassa os sucessos do cabelão Esse moleque tá foda, tá? A mil e um por hora Por hora na putaria Chegou aquele momento daquele proibidão gostoso Vamo nessa Ei toda rapaziada do morro do Torano Campa do Galo Ei Adidas Barcelona Rebelde Emanel General Noventa Camisa 7 Nós tá lazer mesmo, sai por causa de quem? Nós tá lazer Nós tá no dia a dia Nós não tá aqui ator Tenta baladar Já te falei Torano só tem criar Só vou gastar energia Trocando a noite toda Os criaturas já vão Escrever o seu batalhão Já te falei Tenta se complicar Só os loucos Just, outro jogo na pista Traficando na boca Só, só, nós também queremos Encher na dera A, a, a E meu mano Deixou você J plu Tudo, tudo o que eu mais quero é que eu sou o carro vermelha que tá E o Piri e o Turano é a nossa família E o Salgueiro é a nossa família E o Piri e o Turano é a nossa família E o Salgueiro é a nossa família Nós tá no dia a dia Nós não tá aqui a toa, se te tenta baladar Já te falei, o Turano só tem cria Só vou gastar energia trocando a noite toda Os Cri, os Cri, os Cri, os Cri, acurrajadão Os Cri é meu seu batalhão É, já, 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 já te falei Tenta se complicar Só os, só os, só os loucos na pista Tá ficando na boca Mas só, 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 né, quero enxergar Ah, ah, ah E o Mano deixou dois arregadões, melhor Tudo, tudo o que eu mais quero é que eu sou o carro vermelha que tá Mada pelo Entацияfera Não capab Episode Tenta se pegar um little E o Mano, zentra, Flamengo, general Rebeca, olha-se, vem do Burano E a undesão tem que esperar E a nova do carro tem que esperar É, já, 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 já Cauca se deve ter que voltar E se ele vier Tem se ficar de caveirão Ou de arraia ele vai escutar Ele vem ver De gareirão Ou de arraia ele vai escutar O bagulubuz E prende o problema do meu atlado Explosando a janada, eu quero ver eles sentar Sabe que aqui o bagulho é todo, os cria são dedo nervoso Se acaso pirimbolassa da frente não tem louco Aqui o papo é reto, e eu sou sujeito homem E se o morro lombra, os cria não se esconde Nós é dedo nervoso, no banco só tem louco Os cria é perigoso e só tem criminoso Hoje veio o toque do radim, que eles querem subir o morrão Ele não sobe aqui porque eles tão com a mão Ele já subi de blindado, que eles ganham o cuízo Mas na realidade, só ganham prejuízo Um policial foi ferido no braço durante uma troca de tiros com traficantes Próximo a uma base da UPP do Rio, no Rio Cumprido, ontem a noite Mas se ele vier, fica verão O policiamento reforçado, aulas suspensas e medo Assim amanheceram alguns bairros do Rio de Janeiro Depois de uma noite de guerra entre traficantes de vó O primeiro confronto foi de sábado para domingo Entre traficantes do morro São Carlos, que tentaram invadir a comunidade do Turano A troca tá na pista e o moleque pra cima Nós colhece os fuzils direto lá da colômbia E a nossa estratégia é usar inteligência Deixar os braços sagaz preparado pro problema Munição tem que sobrar e o kit é vara granada Se o inimigo avançar, vai ganhar chuva de bala A menina sempre alinhada, vai ser tal algo certo É melhor tu recuar, não aviso, fica esperto A divisória do esquema, o confronto tá formado Piou o bloco do Turano, fortemente pesado Vinha de guerra formou, não passa nada O galo e o flamengo, atividade adobrada Ate junto ao sudor, o Turano é o poder A missão da quadrilha é ficar pra permanecer Mas a bala vai comer, quase o trate de rala O São Carlos vai envenenar O trepaço tá por cima, se tudo domina a linha Os criata borado, troco pra mata a polícia Alemão trepida, joga os fuzils cruado Que a magia sem fuzil, apontado por São Carlos O trepaço tá por cima, se tudo domina a linha Os criata borado, troco pra mata a polícia Alemão trepida, joga os fuzils cruado Que a magia sem fuzil, apontado por São Carlos A furia Mais Curiosa Nem o Bolt ultrapassa os sucessos Do cabelão Esse moleque Tá foda tá A mil e um Por hora Por hora Na putaria Esse É o DJ Cabelão Mais brabo Da Tijuca Valeu rapaziada Essa foi a saideira Vamos nessa Podcast 008 vai sair ano que vem E ainda tem muito podcast Versos que a rapazeira Tá me chamando pra fazer, então fiquem ligados Entrem lá No meu facebook, DJ Cabelão do Turano No meu twitter DJ Cabelão TRN22 No meu instagram DJ Cabelão TRN22 E no meu surdo cloud, DJ Cabelão do Turano É Atabit e tambor Só botar que vai aparecer parceiro Fiquem com Deus rapaziadinha E divulguem e compartilhem Tamo junto